Gisele Maria com a música Dias e Sim, Noites e Não Compositores Demetrio Murti e Eduardo Neves de Jacareí, São Paulo Boa noite Gisele Gisele Maria com a música Dias e Sim, Noites e Não Gisele Maria com a música Dias e Sim, Noites e Não Gisele Maria com a música Dias e Sim, Noites e Não Gisele Maria com a música Dias e Não Gisele Maria com a música Dias e Sim, Noites e Não Gisele Maria com a música Dias e Sim, Noites e Não Gisele Maria com a música Dias e Sim, Noites e Não Gisele Maria com a música Dias e Não Gisele Maria com a música Dias e Sim, Noites e Não Gisele Maria com a música Dias e Sim, Noites e Não Gisele Maria com a música Dias e Sim, Noites e Não Gisele Maria com a música Dias e Sim, Noites e Não Gisele Maria com a música Dias 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 e Sim, Noites e Não Tchau, tchau. Obrigada.